Bom pessoal, mais um vídeo, dica mais importante, como você identificar o servo de embreagem, se está ruim ou não, o que ele causa no seu caminhão, alguns sintomas que você sente no pedal de embreagem, alguns sintomas que você sente na hora de colocar a marcha, então vou deixar aqui algumas dicas legais, eu espero que ajude, claro né, lembrando não importa, esse aqui é um modelo né, vábico né, não importa o modelo do seu servo de embreagem, se é um servo de embreagem e trabalha com ar, do balão entrando nele, e trabalha com óleo, é um servo de embreagem, então ele trabalha dessa forma, e também tem essa canequinha aqui, não é essa caneca desse modelo né, preta né, mas todo servo de embreagem ele tem o cilindro dele, então não importa o modelo do servo, resumindo, vou dar algumas dicas aqui legal, espero que ajude, tá bom, então peço mais uma vez, se inscreve aí pessoal no canal, não custa nada, lembrando, eu faço vídeos de motores, de caixa de marcha, diferencial, de válvulas, sistema de freio pneumático, embuchamento, roda, lona de freio, como trocar lona, é muito de coisas, lembrando que estamos aprendendo todos os dias e se eu souber e se eu puder, a gente tenta ajudar, então aqui, logo de início, né, a gente sabe que a caneca do servo de embreagem, do seu servo de embreagem, não importa o modelo, é, tem um pistãozinho dentro, né, que ele fica pra lá e pra cá, quando você pisa na embreagem, né, vai e volta, quando pisa na embreagem, no caso, ele vai, quando você tira o pé da embreagem, ele volta, esse é o funcionamento, às vezes, você bota a marcha e vai tirar o pé, né, você sente trepidando, né, trepidando, dando aquele pulinho, trepidando, o carro trepidando na hora de sair, pode ser, pode ser também o volante, né, a cremaleira do motor, pode ser, mas, logo de início, você tem que tirar o servo de embreagem, desmontá-lo e examinar a caneca, é como eu disse, não importa o modelo, mas examina o cilindro aqui, é onde o pistão se fica correndo, se tiver ovalizado, se tiver com algum defeito, ou a borracha do pistão tá com algum defeito, né, deve tá prendendo, alguma coisa assim, mas sempre olho isso, que o servo de embreagem, a caneca, faz isso, certo? Outra coisa, todo servo de embreagem, ele tem um suspiro dele, esse tem um suspiro dele aqui em cima, mas muitos, tem um suspiro atrás, né, tem um suspirozinho atrás, vamos dar descarga, né, quando você pisa na embreagem e tira o pé, vamos dar descargazinho de ar, esse daqui é em cima, já de outros, são atrás, então, você funcionou o caminhão, só funcionou o caminhão, desligou o caminhão, e começou a vazar pelo servo de embreagem, por aqui por cima, né, ou por trás, dependendo do seu modelo, do seu, então o reparo dele tá ruim, trocar o reparo completo, e sempre examinar a caneca, se tá boa ou não, se tá ovalizada ou não, outra coisa, você pisou na embreagem, e começou a vazar também, pelo suspiro, né, por aqui, ou por trás, né, do seu modelo, também é o reparo do servo de embreagem, se por acaso o óleo do reservatório lá, da bombinha de embreagem, né, o óleo do reservatório estiver baixando, examine se está vazando o óleo pela traseira do servo de embreagem, né, ou pelo, ou por aqui por cima, né, no caso, pelo suspiro, né, ou na descarga, se está vazando o óleo, também é o reparo, troca o reparo, ok, deixa eu ver outro negócio aqui, lembrando outra coisa, o sangrador sempre é pra cima, né, você não pode instalar o seu embreagem pra baixo, o sangrador fica pra baixo, não, é sempre pra cima, é sempre pra cima, porque ele tem que encher a parte do óleo, né, tem que encher essa parte todinha aqui do óleo aqui, ó, ó, o sangrador fica em cima, eu já ouvi pessoa me perguntando isso, se era pra cima ou pra baixo, ou se ele ficar aqui pra baixo, aqui pra baixo nunca vai sangrar, você nunca vai entrar em tradeado seu, então tem que estar sempre pra cima da tubulação do óleo, deixa eu ver outra coisa aqui, sim pessoal, e outra coisa, se o óleo do reservatório estiver baixando, tem essa forma de você examinar aqui atrás, e também às vezes eu reparo, né, aqui atrás, aqui ó, é o mesmo modelo, não importa, é o mesmo funcionamento, ele se estoura, a parte do óleo estoura, e fica entrando na caneca, então vocês podem identificar isso, vocês tem que tirar o servo do embreagem de fora, e tirar o contrapeira daqui, e examinar se está cheio de óleo aqui dentro, ok, se estiver cheio de óleo, tem que tirar o servo e trocar o reparo dele, sempre fica de óleo nessas coisinhas aí, ok, então, tchau.